Se você conhece algum tipo de spray impermeabilizante, sabe os benefícios que ele traz, né? Eles são ótimos para passar naquele tênis novo que você quer que continue branquinho ou no banco do carro para evitar o sufoco que é tirar manchas do estofado. Mas você sabe como esse tipo de spray faz isso? A resposta está na nanotecnologia. Ela é a ciência que pesquisa formas de mover moléculas bem pequenininhas para desenvolver materiais e produtos modernos, que solucionam problemas de vários tamanhos. Aquele spray, por exemplo, tem micropartículas que protegem superfícies de líquidos. E a nanotecnologia vai muito além disso. Ela é utilizada para construir estruturas mais estáveis e duradouras. Assim, as empresas ganham eficiência, reduzem custos de manutenção e ainda melhoram os processos de criação dos seus produtos. Sim, esses produtos aí que chegam na sua casa e fazem parte da sua rotina como cosméticos para rejuvenescer ou proteger a pele do sol, tecidos antiácaros e antibactericidas, remédios... Viu só como a nanotecnologia é incrível? Mesmo sem perceber, ela está presente em nosso dia a dia de diversas formas.